Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Não sabe, né, mano? Eu ouvi da mãe, mas também não sabe o que tá acontecendo há um tempo atrás sem informação que tem hoje, tá ligado? Isso aí é mó doideira, parço. A gente tá em 2020. Ainda tem muita gente. E ainda tem alguém branco ficando incomodado porque é chamado de branco, mano. Tá ligado? Não é... O problema não é a pele, o problema é a sua postura, a sua conduta. Exato. Não tem problema você sendo branco. A sua atitude, tipo assim. Por que que estamos falando de pessoas brancas num tom de problema? Porque tem um monte de gente que é igual o Patrícia, por exemplo. Eu fiz a track Patrícia. É, fala isso aí pra essa música aí. Que porra que aconteceu com a menina do Tiquito? O que foi isso? Mano, tipo assim, primeiro que, mano, um salve pra ela, pra Sofia. Não tem caô nenhum com ela, mano. A mina, tá ligado? Ela trocou umas ideias certinho. A mina tranquila também. Ela entendeu que o bagulho nunca foi ela. Eu expliquei pra ela. Você só foi a ponte pro problema, mano. Você abriu uma brecha que você como influencer não deve abrir, tá ligado? Você não deve influencer, você não tem que ir lá e fazer qualquer publicação que possa soar de outra forma. Principalmente contra alguém. Ela postou quem é Duz. Nossa, eu odeio esse tipo de comentário, mano. O cara vem aqui e não pode pã. Quem que é esse mano de boné? Quem que é esse gordinho que parece uma esfera do dragão? Tipo, caralho. Tá na descrição. É o nosso programa. Eu sou o Mítico da Vigão. Para de perguntar. Quem que é esse maluco com essa camiseta aí? Caralho, você tá no nosso programa. Para de perguntar, filho da puta. Isso sobe o ódio. Caralho, isso me deixa irritado. Mas tipo assim, velho. Isso é público ainda. E o público que a gente tava falando aqui agora. Comentário. O público não tem essas mentalidades, mano. Eu tô falando de nós que tá ainda aqui, né? Tipo, vivendo ainda essa parada de tipo, artista. Caralho, fala muito tipo. Me perdoa, mano. Por favor. Foda-se. Mano, eu falo isso também pra caralho. Às vezes eu fico me assistindo e eu falo. Caralho, para de falar tipo, igual, mano. Caralho, é muito público. É vício de linguagem, mano. É foda. Eu dou risada, parecendo a Maritaca. A gente fica se controlando. Eu tento me controlar, mas é foda. Mano, a galera que tá nessa parte de influencer, o caralho. A gente tem uma noção, mano, das coisas. Então, nós sabemos que você não vai lá postar quem é fulano se você sabe que esse fulano é alguém, tá ligado? Porque você tem essa noção, mano. E aí ela deu essa errada. Ela falou que ela realmente não sabia. Que ela viu o meme. Tipo, gente, tô perdida no mundo. Quem é, tá ligado? Não sei quem é. Qual que era o meme, pra quem não tá ligado? Tipo, como eu conheci o Duz. Aí era uma foto eu num vídeo do Cezão. Nós tudo fudido lá, gastando onda. Como vocês conheceram o Duz. Aí era uma foto minha num clipe, fodão, pá, bombado. Aí ela, gente, tá todo mundo falando desse cara. Quem é? Tipo, nesse sentido. Sim. Entendi, eu troquei as ideias com a mina, a mina novinha, papo, tá ligado? Nunca foi o perreco com ela. Eu respondi, mano, tá ligado? Eu respondi na moral, mano. Ela falou quem é a Duz. Eu falei quem é você, tipo, quem é a Sofia. Só que, mano, quando eu falei isso, mano, veio umas fãs dela, respondeu o Bang, falando mano, nossa, você podia só ter sido humilde, mas você foi um babaca. E aí eu começo a pensar o quê? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, mano. A galera que é mais jovem, que já nasceu numa vida um pouco melhor, e aí, por algum motivo, acabou não tendo muito, não muita educação, teve uma educação, mas não teve muito salve a respeito da vida num todo, que existe gente, mas tá passando por perrengue, existe gente, existe uma, existe quebrada, viu, mano? Gente fudida aí. Existe quebrada, viu? Existe quebrada, existe a galera que tá se fudendo, correndo atrás, você nasceu no berço de ouro, às vezes o pai também nasceu no berço de ouro já, já era uma geração boa, então, às vezes, não tem umas informações, mano, que a gente acaba tendo no dia a dia na rua. Você sabe que tem uns bagulho que você não fala na rua, Jão? Senão você vai levar um pau, mano. Você não é trouxa, mano, você não cresce burro, mano. Você fica mais ligeiro na vida. Então, era muito sobre isso, tipo, caralho, mano, essa galerinha, por isso que eu falo o termo Patrícia, não tem a ver com você ter grana, tem a ver com sua conduta mesmo, mano. Sua mentalidade. Porra, a galera, eu falei quem é você pra mim, né, vagabundo já tava falando assim, ah, esse mano aí com essa tatuagem, esse gris aí, que nojo. Caralho, você tá com nojo de mim, mano? Aí, parceiro, eu gravei sua cara, hein, mano? Eu gravei, eu tirei print, mano, eu tenho print da cara do moleque. Sério? Eu tenho, parça, porque eu fiquei na birra, mano. Caralho, você levou pro coração. Ah, falou nojo, parça. Mano, só porque eu respondi um bang na moral, aí eu comecei a, porra, aí eu comecei a fuder geral mesmo, xingar. Só que eu não tava xingando, eu tava falando que as pessoas fediam, mano. Porque, tipo assim, mano, eu já pensei assim, mano, eu vou numa ferida, tá ligado? Igual as pessoas vêm na minha. As pessoas já vão vir falar que eu tenho tatu, que eu sou zoado, que eu sou feio, que eu estraguei minha cara, que eu dou nojo. Então, eu vou falar que vocês fedem, mano. Eu sei que vocês ficam tudo pimposo, que vocês gastam dinheiro pra caralho pra perfume, vocês não vão gostar de ser chamados de fedido. Dito e feito, mano, nossa, as minazinhas ficavam muito boladas. Sério? Só pegaram nessa parada? Muito bolada, mano. Ficava muito bolada, falando que eu era escroto, que eu tava xingando os outros, só porque eu mandei as pessoas se fuder e chamei de fedido, mano. É, não, a galera xinga e não sabe se você xingar. Se você xinga, vai ser xingado, filho. Tipo, você está encheando o meu saco, vou encher o saco de vocês. Aí a galera, não, não faz isso, não. Você tá dando ibope pra menininha. Não, parceiro, você tem que dar umas marteladas às vezes. Aprende, às vezes aprende, viu? Às vezes aprende. Tipo, ela, pelo menos, ela entendeu tudo. Ela me pediu desculpa, reconheceu tudo a parada, trocou várias ideias comigo, deu vários salves. A mina mais humilde, tá ligado? Às vezes tem um pai ali, uma mãe que já passou mais umas visões pra ela. É o que eu falo, mano. Não tem problema nenhum você nascer com dinheiro, você ser uma pessoa bem de vida, seu pai ser bem de vida e ter que dar uma boa vida. Você tem que entender onde você tá e onde o resto da população tá. Você tem que entender onde você pisa. Exatamente, tem que entender o que tá ao seu redor, mano. Você tem uma vida boa, seu pai te deu uma vida boa. Seja grato por isso. Seja grato ao seu pai, à sua mãe, à sua família. Mas entende que tem um outro mundo totalmente diferente ao seu redor, mano. E que tem gente que se machuca com as coisas também, flagra. E que você não sabe de porra nenhuma o que acontece fora disso. Mas aí você fez essa música baseada nessa parada? Não na mina, mas tipo... Nesse estereótipo. Nesse estereótipo, tá ligado? Ficou foda essa música, vai tomar no seu cu, mano. Que música do caralho, velho.